A distribuição da pulsação em descanso de todos os estudantes da Escola Secundária Santa Maria é aproximadamente normal com uma média de 80 batimentos por minuto e um desvio padrão de 9 batimentos por minuto. A enfermeira da escola planeia fazer testes adicionais aos 30% dos estudantes com valores mais altos. Qual é a pulsação mínima naquela escola que vai receber um teste adicional? Se acham que conseguem fazer isto sozinhos, parem neste momento o vídeo e tentem fazer sozinhos. Depois fazemos juntos. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos uma distribuição que nos dizem que é aproximadamente normal. Então nós vamos criar aqui um esquema onde colocamos aqui uma distribuição normal. Numa distribuição normal ela é simétrica e aqui a meio temos a média, que nos dizem que neste caso é 80 batimentos por minuto. Depois podemos andar um desvio padrão para a direita ou um desvio padrão para a esquerda ou dois desvios padrões para a direita ou dois desvios padrões para a esquerda. Reparem, se andarmos um desvio padrão para a direita vamos até o valor 89, porque este desvio padrão aqui é de 9 batimentos por minuto. Então se chegarmos a um desvio padrão temos 89, se chegarmos a dois desvios padrão temos 98 e se andarmos para aqui temos aqui o 71 e se andarmos dois desvios padrão para baixo vamos ter 62 batidas por minuto. Mas o que nos dizem é que a enfermaria da escola planeia fazer testes adicionais aos 30% dos estudantes com valores mais altos, que deve ser, não sei, talvez a partir daqui, não sei bem, mas pronto, a partir daqui, vamos supor que a partir daqui temos os 30% mais altos, 30% dos alunos ou também podemos dizer 0,3, ou seja, isto aqui é a proporção de estudantes que corresponde a estes 30%. Aqui temos os 30% mais altos. E o que nós queremos saber, e aí se nos perguntam, é qual é que é a pulsação mínima daquela escola que vai receber um teste adicional. Esta reta na vertical deve corresponder a uma certa pulsação, que distingue os alunos que vão receber um teste adicional daqueles que não vão receber um teste adicional. E é esta pulsação que nós estamos interessados em descobrir. Então, o que nós podemos fazer é utilizar uma tabela de valores da distribuição normal para determinar o valor padrão que corresponde aqui a uma posição em que, abaixo dessa posição, temos 70% dos valores. E a partir daí, e da média e do desvio padrão, determinar qual é que é a pulsação que corresponde a esse valor padrão. E é isso que nós vamos fazer. Vamos buscar a nossa tabela da normal. Então, muitas vezes, nós temos um certo valor padrão e vamos à procura de uma certa porcentagem, de uma certa proporção abaixo desse valor padrão. Aqui, vamos fazer ao contrário. Vamos à procura, aqui nesta tabela, de um valor que nos leve logo ali acima de 70%. Então, vamos aqui, reparem que temos o 0,7. Vamos aqui à procura. Então, aqui está ele, aqui. Reparem, este valor aqui nesta tabela, 0,7019, é o primeiro, é o valor mais baixo acima de 0,7, acima de 70%. Então, vamos ver a que valor padrão é que este valor aqui, esta entrada aqui nesta tabela, corresponde. Reparem, 0,5 e aqui temos 0,03. Ou seja, vai corresponder a um valor padrão de 0,53. 0,53. Vamos escrever isso. Então, este ponto aqui vai corresponder a um valor padrão de 0,53. E o que nós queremos ver agora é que pulsação é que corresponde a um valor padrão de 0,53. Ou seja, é pouco mais de meio desvio padrão acima da média. Ou seja, vamos fazer aqui a nossa média e agora vamos somar com 0,53 desvios padrão. Ou seja, 0,53 vezes 9. E vamos ver quanto é que isto dá. Vamos buscar aqui a nossa calculadora. Então, vamos fazer 0,53 vezes 9 dá 4,77, mais 80 dá 84,77. Então, vamos ter um número de batimentos por minuto de 84,77. Mas pedem-nos para arredondar o resultado ao inteiro mais próximo. Então, vamos dizer que isto é aproximadamente 85. Então, isto quer dizer o quê? Quer dizer que um aluno que esteja naquela escola e que tenha 85 batimentos por minuto ou mais, vai estar entre os 30% de alunos com mais batimentos por minuto. E, portanto, vai receber um teste adicional. E, portanto, vai receber um teste adicional.